Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês a receita de um bolo top, um bolo maravilhoso, muito saboroso, gente. E só 5 minutinhos. Olha aqui, tudo praticidade hoje é tudo, né? Nessa vida corrida, nada melhor que um bolo prático e saboroso. Então bora pra receita comigo? Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido por mim. Se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa você todas as vezes que saem daqui vídeos novos. Ah, e também não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que esse bolo não vai nem a farinha de trigo e nem o leite, tá bom, gente? Por isso que ele se torna mais saudável ainda. E também não vai açúcar porque eu coloquei no lado do site. Vocês vão ver, o bolo é top. Eu separei um liquidificador, que é o que a gente vai usar. Tá? Separei também os ovos, o óleo, o coco ralado, cacau em pó, o xilitol e o fermento em pó. Tá tudo separado aqui. E também uma tigela aqui, ó, que é onde a gente vai mexer. Tá tudo separado. No liquidificador a gente vai colocar os ovos e o óleo. O óleo pode ser uma colher de óleo de coco, ou óleo de soja, ou óleo de girassol. Um óleo de sua preferência, tá bom? Então vamos acrescentar aqui no liquidificador três ovos. E também uma colher de óleo de coco, ou de soja, ou de girassol. Tá aqui. A gente vai bater. Bom, eu tampei e vou ligar esse liquidificador e deixar batendo. Bom, prontinho. Eu despejei na vasilha. E agora eu vou acrescentar duas colheres de xilitol. E vou acrescentar duas colheres de cacau em pó, sem açúcar. Agora a gente vai envolver, tá? Esse cacau em pó aqui. E o xilitol. Pode ser um adoçante da sua preferência, tá gente? Vou acrescentar aqui cem gramas de coco ralado, sem açúcar também, tá? Vou jogar aqui. E agora é só misturar. Você vai perceber que vai engrossando essa massinha. Vai ficar bem grossinha. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Depois de bem mexida essa massa, eu vou acrescentar aqui agora, aqui uma colher de fermento em pó, tá? É o último ingrediente do nosso bolo. Envolver esse fermento em pó e já tá pronto. Só colocar no micro-ondas e ser feliz. Eu untei um refratário. Eu untei com óleo de coco, mas vocês podem untar com óleo da preferência de vocês. Aqui tá a nossa massinha, ó. E agora eu vou despejar lá no refratário. Vou pegar aqui com a mão pra mostrar pra vocês. Bom estar aqui, ó. Agora a gente vai levar pro micro-ondas 4 minutos e meio. Bom, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês enquanto o bolo tá lá no micro-ondas. Eu gosto de colocar sempre 2 minutos. Abre o micro-ondas, dá uma olhadinha, depois mais 2 minutos e 30. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque eu acho que não transborda, sabe? Não tem perigo do bolo cair pra fora. Então sempre faço isso, dá super certo. Outra coisa, eu sempre faço esse bolo quando eu tô com vontade de comer uma sobremesa gostosa, sabe? Um doce bom, porque além desse bolo não e o açúcar, não e o trigo e também não e o leite, né? Ele acaba sendo mais saudável do que uma outra sobremesa. Bom, eu espero que esse bolo possa ajudar você aí na praticidade, no sabor, que você goste desse bolo. Se você aí fizer... O micro-ondas chamou, já tá pronto o meu bolo. Se você fizer aí, manda aqui nos comentários o que você fez, o que você achou desse bolo. Sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? Eu falei pra vocês que tinha dica essa, né? E tem mesmo. A cobertura vai ser bem simples. Abri o micro-ondas aqui, ó. Já tá prontinho. Vamos desenformar esse bolo. Bom, eu só virei o bolo aqui numa bandeja, ó. E ele já desenformou. Ele já deu uma caidinha pra baixo, dá pra vocês verem. Deixa eu tentar apoiar aqui. Só pra tirar, pra vocês verem. Bolo tá pronto. E agora a gente vai pra cobertura. Bom, então vamos pra cobertura. Que eu usei duas colheres de cacau em pó. Uma aqui que eu acrescentei o xilitol. E duas colheres de leite em pó zero açúcar, tá? E um pouquinho de água. Eu vou misturar todos os ingredientes. E tá pronta a nossa cobertura. Fazendo uma misturinha. E vou acrescentando a água aos poucos. Bom, eu vou colocar também um coco por cima. Olha que coisa mais gostosa. Bom, eu tô cortando aqui, ó. Pra vocês verem. Como ele tá macio. Gente. E puro coco. Olha que delícia. Peguei ele aqui com a faca. Só pra vocês verem. Como ele é cheio de coco. Bem molhadinho. E pra quem ama chocolate, gente. É uma ótima sobremesa, né? Bem molhadinho. Muito saboroso. Vou colocar ele aqui agora no meu prato. E eu vou comer pra vocês verem, né? Gente, não tem como resistir. Olha o tanto de coco. Gente, é muito bom. Pounau. Pounau.